Aí galera, estamos passando aqui Mafra, está em construção aqui, vamos fazer uma obra hoje dia 23 de 6 de 2015, são 17 horas e 28 minutos, faz tempo que está em obra aqui, vamos fazer uma trincheira aqui por baixo, estão cavando ali um túnel, tem obra aqui, ali para cima mora minha amiga Claudinei, o Tadeu também mora por aqui, sempre está aí comentando, conversando com a gente, já ajudou eu na internet lá, apagar minha conta da internet, o cara é muito bacana, a gente ficou demais, a galera carrega aí também, não sei o que é, cegrão, cereais, carregado de milho ali, vocês entenderem, até o talo de milho, Santa Catarina, cidade de Mafra, cidade bastante produtiva, movimentada sempre, bastante importante no estado de Santa Catarina, conhecido aí, é uma das primeiras cidadezinhas aqui, quem vem do Curitiba pela 116, uma das, não é a primeira, né, em Livre do Negro, você passa de viso, já vem Mafra, finalzinho de tarde, hoje, terça-feira, estamos indo lá para Correia Pinto, fazer um carregamento de lá para Mogi das Cruzes, cargar lá em Correia Pinto para Mogi das Cruzes. Quero agradecer a todo mundo do YouTube que está curtindo os vídeos, comentando, eu sei que nem sempre agrada a todo mundo, mas é, vocês podem observar que meus vídeos não tem apologia a nada, não faço distinção de nenhum tipo de coisa sobre caminhão, sobre religião, sobre política, falo as minhas opiniões às vezes, mas deixo bem claro quando é uma opinião minha e não o contexto geral de tudo, que eu também posso ter, né, tenho direito a ter a minha visão das coisas, minha opinião das coisas, embora muitas coisas eu não posso ficar expondo na internet, porque senão dá muita polêmica, então procuro às vezes guardar, muitas coisas a gente guarda para a gente, né, porque tem atleta aqui de, né, como é que é, eu esqueci como é que fala, é, não abra a boca, senão vão pensar que você é burro, né, mas se abrir a boca, eu tenho certeza que você é burro, então tem coisa que não dá para você se expressar, que, principalmente na internet, né, há muita divergência em tudo, tudo que você expõe, que você comenta, que você dá opinião, existe uma controvérsia, coisa, então não, eu como a pessoa que faço vídeo aí para mostrar um pouco do, da vida, da estrada, eu não posso estar, é, tipo assim, me expressando de uma forma diferente, tipo, ah, esse lugar aqui não presta, aquilo lá não presta, essas coisas, eu procuro ser o mais verdadeiro possível, dentro dos limites para não ofender as pessoas, não ter, é, comentários benigrindo a imagem de ninguém, porque acho que isso aí não é bom para ninguém, então, eu procuro ser o mais verdadeiro possível, dentro do, 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 do meu naturalismo, da minha vida natural, do jeito que eu sou, né, e se tiver alguma coisa errada, eu falo, se tiver alguma coisa que eu acho que devia mudar, eu falo, e assim por diante, galera, beleza, ó, Itaiópolis, eu quero mandar um abraço aí para a galera de Itaiópolis aí, são muito bacana, tem muito bastante gente envolvida com o caminhão aí, tem os meninos aí, os flogueiros, a conexão aí do sul aí, Itaiópolis aí, sempre estão aí, a ver na BR, tirando fotos de caminhão, melhor estar indo na BR, tirando fotos de caminhão, que tá fumando crack, né, então, roubando, matando, fazendo coisa ruim, então, deixa os moleques na estrada aí, mas, dedo limite, né, molecada, sem exagero, mas aí tem, ó, o pessoal de Itaiópolis aí, um abraço para todo mundo ali, quando eu vou lá para minha terra, eu entro ali em Itaiópolis, hein, quando eu vou, não, quando eu fui lá, eu fui para lá, eu fui em 98, entrei aqui em Itaiópolis, aí, para sair lá em Rio da Prata, sair lá na Prata, sair lá no, 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 em, Vitor Meirelles, valeu, galera, um abraço, bom final de tarde, bom final de noite para vocês, até a próxima aí, daqui a pouquinho, temos aí, amanhecido, vamos carregar lá em Correia Pinto, Palmo Gidas Cruz, estou indo vazio, Wanderleia, Sider, vambora! Tchau, tchau!